Salve Vidita, terra querida, Tutupi é teu nome derivado Amada, abençoada, toda vida, suspenso no rochedo empolgado Avante Vidita para o progresso, que o seu sucesso mede ao teu vigor Que o grande arquiteto do universo, a ilumine, ó nosso senhor Brava gente, de sangue forte, enquista a terra, amado torrão Tu és linda, do sul ao norte, extensa plaga, belo rincão Salve Vidita, salve bandeira, pisada no mato em apogeu Tremulando alegre e alta meira, acenando para o filho teu Rochedo é o teu nome primitivo, nenhum cativo aqui jamais passou Liberdade e amor e o lenitivo, de um povo que na paz te consagrou Unidos festejemos sua história, coesos marchemos fielmente Com grito, clamando em sua glória Viva sempre, sempre alegremente Música Música Música